Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bruno Boris e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo aqui para o canal. Rafael Brandão e a sua esposa Karen decidiram realmente voltar para o Brasil e a Karen fará a operação do aneurisma. O campeonato Muscle Contest Brasil de agosto que teria a Classic Physique Pro está correndo risco de ser adiado. Felipe Franco fala sobre sua dieta atual e que irá mudar um pouco a sua estratégia. Ainda hoje veremos os shapes de Kione Pearson e Gnome Mezaki que posaram lado a lado. Então já fortalece seu like para nos ajudar na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. E bora começar o vídeo de hoje com essa atualização pesada. Kione Pearson, um dos mais promissores Bodybuilders da nova geração, postou em suas redes sociais essa foto aí esbanjando o volume muscular. E na legenda ele diz, Não apresse o processo, coisas boas levam tempo. Rapaziada, o que esse cara vem evoluindo ano após ano é brincadeira. Eu me arrisco a dizer que ele não vai durar muito tempo na 212 e daqui a alguns anos já deve começar a dar os seus primeiros passos na categoria Open. Lembrando que em 2019 ele foi o top 4 Olympia pela Classic Physique com um volume bem menor do que estamos vendo atualmente, após ele decidir aí competir pela 212. Será que veremos o Kione brigar pelo título de Olympia na categoria 2-1-2 já neste ano? Mesmo com a vaga para o Olympia no ano passado garantida, ele decidiu não competir por não se achar pronto para a categoria. Mas em volume muscular, ele já está bem equivalente ao grande campeão Shaum Clarida. Como vocês podem ver por essa imagem recente dos dois conversando após um treinão que mandaram juntos. Mudando de assunto e agora falando sobre a Muscle Contest Brasil. Como vocês sabem, este evento está sendo muito aguardado pelo público. Afinal, teremos um combate épico na categoria Classic Physique Pro. Onde se encontrarão grandes férias do cenário nacional. Entretanto, em recente live da Manso Contest, que tinha o Jorlan Vieira como convidado especial, o Tamer comentou que há probabilidade do evento ser adiado de agosto para novembro. Então, confiram aí o trecho. No Expo Super Show no Rio de Janeiro. Correto? Foi isso que escutei? Só uma pergunta. Qual é a data do show? Ah, então. Eu tenho uma vantagem para você nisso. A gente, inicialmente, estava pensando em colocar o show na última semana de agosto. Só que agora a gente está pensando na possibilidade de, talvez, mover o show para novembro. Entendeu? Então, eu tenho mais tempo. Agora você não tem desculpa nenhuma para poder fazer o evento. Você tem mais tempo ainda. É, amigos. Se o evento realmente for adiado para novembro, ele não vai dar vaga para o Olimpia 2021. E sim para o Olimpia 2022. Ou seja, muito provavelmente, se esta data mudar, Kaique Pro, que não subiria em agosto, por focar aí no Olimpia, pode competir pela Men's Physique em novembro. E poderíamos finalmente ver Felipe Franco vs Kaique vs Diogo Montenegro. O que tornaria o evento ainda mais épico. Pois além da Classic Physique Pro, a Men's Physique profissional também levaria o público a ir a uma grande expectativa num combate entre esses três. Vamos ficar de olho nas redes sociais da Muscle Contest e ver qual será a decisão final. Se o show se mantém em agosto ou se vai mudar para novembro. Bom, falando em atletas que estão se preparando para este show, o Felipe Franco se pronunciou nos seus stories e falou um pouco sobre a sua dieta atual e comentou um ajuste que ele terá que fazer nela. Confiram aí. Sexta-feira, cinco dias direto da dieta, mantendo as comidas nas quantidades devidas sem errar. Hoje, resposta do meu corpo. Não sei se vocês perceberam, mas ele começou a ficar um pouco mais cheio, mas eu ainda continuo com a unidade de fibra motora, com as fibras em si aparentes. E o meu rosto, que nem eu falei hoje à tarde zoando, mas o meu maxilar, pode reparar nos vídeos anteriores, que ele começa a ficar mais quadrado. Porque eu começo a perder gordura do rosto. Mas a ideia agora é não perder a gordura do rosto. É continuar no processo de aumentar o peso. Então, houve uma estabilização do meu peso, agora vai haver uma entrada de uma nova estratégia da dieta. Então, é isso que a gente vai manipular entre sábado e domingo, para chegar na segunda-feira ajustado. É, rapaziada. Parece que, desta vez, Felipe Franco está realmente mais focado do que nunca no plano. Vamos ficar de olho nas próximas atualizações do atleta. Agora, falando um pouco sobre Rafael Brandão, para quem acompanha o nosso canal ou nosso Instagram, sabe que a esposa do Rafa, a Karen, né? Infelizmente, está com aneurisma cerebral. E que, mesmo em estágio inicial, estava preocupando bastante os dois. Eles estavam decidindo aí se continuariam nos Estados Unidos, para o Rafael se preparar lá com o Flex. Ou se o Rafa daria uma pausa na preparação por lá, e eles voltarem ao Brasil aí, para a Karen operar. E parece que eles já decidiram isso. No último vídeo do canal da Karen, ela diz que eles vão voltar para o Brasil. E que o México dela diz que isso seria a melhor opção. Ou seja, Rafael Brandão aí, deve continuar sua preparação aqui no Brasil. E a Karen vai fazer essa operação. Neste vídeo, a Karen ainda diz, para nós fãs ficarmos tranquilos, que eles já estão bem mais calmos, e que logo estarão voltando para o Brasil. Realmente, nós notamos no semblante da Karen, que ela já está muito mais feliz e tranquila, do que naquele vídeo, onde ela tinha dito, que estava mal por ter que interromper a preparação do Rafa, lá nos Estados Unidos. Mas, sem dúvidas, essa foi a melhor opção. E como vocês devem se lembrar, o Brandão que convenceu a Karen, a pensar nessa possibilidade, de operar o mais rápido possível. Estamos enviando energias positivas ao casal, e ficamos no aguardo de mais notícias. E para quem está boiando no assunto, confiram os últimos vídeos no canal da Karen, aqui no YouTube. E meus amigos, para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o encontro de Mezaki e Gnomo, para o canal da Max Titânio. Os jovens atletas mandaram um treinão de ombros, e ao final do vídeo, mandaram aquele tradicional confronto de poses. Lembrando que ambos estão em período de off-season. O Mezaki tem uma linha mais clássica, tanto que eu acho que o foco dele vai ser a Classic Physique no futuro. E o Gnomo já tem uma linha mais voltada ao bodybuilding mesmo, tanto que seu foco no futuro deve ser a categoria 212, segundo Júlio Balestrini e Renato Cariani. Então, rapaziada, fiquem ligados aí que agora vem muito conteúdo pesado desses dois lá no canal da Max Titânio, que além de serem jovens atletas de muito potencial, são caras que parecem irmãos, eles gostam muito um do outro. E a Max Titânio, rapaziada, está construindo um time bem forte de atletas mais jovens, e está bem interessante acompanhar isso. Mas é isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também suas críticas, sugestões, e é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, forte abraço, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri